E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Vanilla. Fala Caligame. Olá pessoas. A Caligame tá vindo ali atrás, galera, com o tubarãozinho. Aquele tubarão ali é o nosso, é o macho, né? Só que ele é outro, porque o outro, quando eu tava vindo de lá, da nossa missão dos Euriped, eu fui atacar danado da Cinnidaria, da Cinnidaria, e ela, pra testar, né, se aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Spino no outro dia que a gente atacou com o Spino, e ele jogou, fez a gente cair do Spino, né? Jogou pra fora do Spino, a Cinnidaria. Aí eu fui testar se fazer alguma coisa com o tubarão, e faz, joga pra fora, o tubarão ficou agarrado, eu botei ele no meu tropa pra ele ficar atacando, só que aí veio várias mantas e vários tubarões também, e matou ele, então, nós perdemos nosso tubarão, mas eu peguei esse daqui, que é um 118, é melhor que aquele um pouco, acho que aquele era 116, não, não, 104? Sei lá. Era um 104 e um 100, né? Não lembro. 116, sei lá, eu só sei que esse é o melhor que a gente já teve, e ele já tá bastante ocupado, porque eu farmei um pouquinho de Black Pearl com ele, e fiquei no mar, né? Nessa farmadinha eu peguei aqui 17 Black Pearls, e acho que ainda tem mais a da Kylie, que ficou lá na base, já tenho aqui a cela... Ih, não morro, não tenho a cela do Tussoteltz, não trouxe a cela. Eu ia fazer, galera, a cela dele pra trazer, só que eu falei, pô, vou deixar fazendo o vídeo, sendo que eu comecei o vídeo depois, porque nós precisamos de um Tussoteltz, com ele, a gente vai ter, vai abrir várias possibilidades de facilidade de teime no mar, né? A gente vai poder tomar, se quiser, mais Megalodon, Mozão, Bessossauro, entendeu? A gente pode agarrar todos os dinos aquáticos, praticamente, com o Tussoteltz, que ele pega na pata, é, eu vi que eu caí aqui, é o vacilo, né? Como vocês sabem, tartaruga, tartaruga é lenta, né? Vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá embaixo, mas vamos descer aqui bastante, pra nós acharmos o Tussoteltz, e ele agarrar a gente com os tentáculos dele, pra poder termos acesso àquela boquinha, né? Aquele biquinho que ele tem, o biquinho de papagaio, e poder botar a Black Pearl na boca dele. Vem comigo, porque se alguém me raidar, quando você me atacar, você me ajuda. Também não, eu acho que a gente vai conseguir achar ele aqui, né? Tá uma neblina, né? Uma coisa chata, por causa da... Por causa da coisa, da... Da chuva, né? Eu vou dar um corte aqui pra gente achar ele, porque senão a gente vai descer aqui infinitamente, que essa tartaruga é lenta e não vai enxergar nunca. Beleza, galera, conseguimos agarrar o bichão aqui pra porta da caverna. Pra porta não, ele tá mais em cima, né, amor? Eu vou sair aqui, agora é a hora, vamos tentar. Eu vou sair, a gente já viu que ele é level 94, é um level bom, galera. Não é 100, mas é da hora. Ah, eu vou sair aqui, ele vai me atacar, eu acho. Deixa eu ver onde é que ele tá. Vou sair aqui da frente da caverna, ó. Deixa eu subir um pouco, ó, acho que ele já tá vindo aqui, deixa eu apertar o carro. Tá vendo? Acho que ele tá indo. Ele tava aqui. Olha, ele tá aqui. Ih, rapaz. Surpresa, galera. Vai me pegar? Pegou. Vige. Põe aí. Deixa eu tentar sair aqui da bicha na hora certa. Sai. Beleza. Deixa eu tentar ir nele agora, galera. Dá parada pra ele. Toma, comeu. Ih, faltam mais... Mais quatro. Vai demorar um pouco, hein. Se ele demorar muito, vai ficar com fome muito, muito, muito. Lascou, hein, mu? Beleza, olha lá, galera. Ele tá raio dando a tartaruga. E nós, o que a gente faz? A tartaruga saiu. Ih, a tartaruga tá indo. Lembrando, galera, que aqui do lado direito tem um rozão alfa. A gente tem que tomar muito cuidado. Rozão alfa? Uhum. Beleza, galera. Já consegui dar mais uma levada de Black Pearl nele. A Kari tá catando pra mim mais, ó. Já temos 40 aqui. Segui uma ideia dos inscritos, que foi aumentar o spawn de Euripide. Ali tem a spawn deles, ó. Tá vendo ali, mexendo devagarzinho. Então, pegar Black Pearl não tá mais difícil tanto quanto antes, né. A gente pegou, o quê? 10, 15 naquele vídeo. A Kari tá aqui dando a contação que tem um monte de Angler em mim. E eu descobri um negócio que não tinha no começo do... Opa! No começo da parada. Ih, amor. Ele vai me lascar. Tartaruga, me ajuda. Socorro. Peguei. Beleza. No começo do Temmie não tinha isso. Ele tá fugindo. Tu bateu nele, amor? Não, nem gostei. Tava bem longe dele. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Não tinha no começo do Temmie, quando ele lançou, galera. Que quanto mais Black Pearl você tiver, mais Temmie vai subir. Então, olha só como que tá. Eu dei duas vezes pra ele. Uma de 7 e a outra que eu tinha aqui no inventário um pouco. E... E agora eu vou dar 40 de uma vez. Vamos ver se vai. Deixa eu ver se dá, né. Se eu dei ainda agora. Então... Ó, deu. Ah, tá meio. Tá vendo? 40, tamou. Mas aí, você tem que ver com quantas tamas. Tem que ir tamando várias e ir descobrindo. 140 ele ficou. E ir descobrindo, galera. Entendeu? Quantos que vai? É... Foi o quê? Mais 60 Black Pearl. Por aí. Não sei. Por aí, por aí. E também saiu um trailer do Tech Tear, galera. Tech Tear, pra quem não sabe, vai ser o endgame. Vai ser, tipo assim, a tecnologia máxima aqui no Ark. Então, o Deck Pearl vai ser uma coisa muito usada. E a gente teve um trailer que saiu no canal GameSpot, que eles postam sempre lá. É... Mostrando algumas coisas do Black... Do... Black, ó. Do... Do Tech Tear. Aí, eu vou estar comendo mais o Eript ali. Do Tech Tear. E vai ter um elemento que eu acho que é só matando o bot que eu conseguir. Não sei. E o Black Pearl pra fazer. É... 55, parece. Black Pearls. Cada... Que é isso que ele vai atacar? 50. Ah, um precisão, amor. Vem cá, ajuda. Vem, ajuda ele aqui. É... 50 Black Pearls. 55 Black Pearls pra cada... Aí, ele tá raidando o bicho. Tá com ele agarrado na parte. Pra cada... Parte do set. E o elemento também. Não consegue, não? Tem que ir lá na ponta da mão dele, amor. Ele tá bugado. Ele tá morrendo. Mas eu tô sozinho. Tá mesmo. Passivo. Beleza, vamos levar ele lá pra cima. Que tá arriscado aqui embaixo. Já foi uma atacada uma vez. Vamos levar ele lá pra cima. Ok. Beleza. Vamos em casa pegar uma... Uma cela pra ele também, né? Porque o bichão... É silvio. Vem, vem, vem. Vambora. Agora tá bom de matar esses lagustins. Agora tá lá. Vambora. Vou levar a tartaruga pra casa. Levar ele lá pra cima, galera. Agora tem bastante, né, amor? Levar ele lá pra cima. E... Andar nele, né? Valô. Ok, galera. Já cheguei aqui em casa. Vamos vir no nosso smite. E já tem aqui as coisas dentro da... É, agora tá aqui, ó. Tussa. Dentro da smite pra fazer. Porque eu já ia fazer antes de começar o vídeo. Só que... Eu falei, pô, vou deixar pra fazer no vídeo. E... Acabei assim, indo embora, né? Mas beleza. Ó, minha velha tá até recuperando aqui. Porque tava frio lá embaixo, né? E eu perdi um pouco de vida. Ó. Na sala dos autentos. E vamos embora de volta pra lá. Deixa eu pegar o nosso piteirinho, que é rápido, né? Qual que é o nosso piteiro? É esse de cá. O nosso piteiro é do... Começa na série esse cara aqui, velho. Né, amor? É aquele primeirão que a gente pegou lá. Vem, bichão. Olha aí, bichão. Rapidinho até, hein? Vou botar até um pouco mais... Olha aí como ele é. Rapidinho. Acho que essa daqui é da cara, não? Não sei não. 190 de vídeo. Não achei, não é esse caminhão, galera. Eu vou com esse mesmo, tá rápido também. Bora lá, dá uma rodadinha. Eita. E assim... No ponto? Por que você tá sem camisa também? Eu também tô. Morri afogado. Morri afogado? Minha escuba, amor. Acabou? Oxê. Se a minha escuba acaba, a gente fica sem. Eu sei. Quebre. Quebrou, né? Morri afogado, hein? Quase eu morri afogado. Olha aí. O bichão dobrado aqui e tal. Eita, cuzão. Agora a gente tem um Tussoteutsi, galera. Eita. Olha só. E ele é meio marrom, né? Não é tão bonita, não. Já tive mais bonito. Já vi melhores. Já vi melhores. Já vi melhores. Olha aí, galera. O bichão. Como é que nada. Eu quero agradecer ele é rápido, galera. Tá speed nele. Já vem com 200. Eita, eu botei 155 de speed no vídeo. Morro, deixa eu te falar. Você tá sem escuba, né? Eita, porra. Olha só. É mesmo, morro. É, porque eu tô vendo meu oxigênio descer aqui. É, eu esqueci, velho. Beleza, galera. Vamos ver o que tem pra gente raidar aqui. Deixa eu ver se tem mais. Ah, amor, já tá com quantos bichinhos aí? Deixa eu ver, amor. Pera aí, pera aí. Vai logo, senão eu vou morrer. Black Pearl. Ué, tu não tem escuba, não? Vou te dar um. Não, né, amor? Tu tinha que subir rápido, né? Vou te dar um. Pera aí. Toma aqui, ó. Tá mais ou menos, mas dá pra tudo usar pra caramba. Até acabar o vídeo dá pra tudo. Olha aí, 68, galera. Cali pegou mais. Black Pearl. Já dá até pra quase dar uma outra. Mas de boa. Ok, vamos vir aqui pra ver se a gente acha mais bichinho. Eu riped. Eu aumentei os spawns deles. Não tão excessivos assim, mas aumentei. Pô, você comeu tudo daqui, né? Eu comi. Beleza, ó. Deixa eu vir pra cá, ó. Deu um piretão pra cá, ó. E tá com os buff de speed, galera. Aqui, ó. Aqui tem no meio das pontinhas que eu acabei de ver. Deixa eu atacar aqui pra ver se eu acho algum, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui no meio das pontinhas, ó. Eu vou ter que dar um... Tem bastante, mas eu tenho que dar um destroy pra poder ter mais. Aqui é trilobite. Sabe? Pra poder... Acabei de matar um aqui, ó. Eu tenho que dar um destroy wild pra poder... Poder nascer mais, galera. Olha ele, vindo aqui atrás. Doidão, tô de mim. Mas é bom poder andar o bichão, hein, galera. Nossa, é muito bom. Tem que matar? Cama aí, galera. Eu quero achar um foco maior. Não tem, não? Vou matar isso daqui. Você já tá farmando aí um tempão já. Vai pegando aí, pô. Quanto mais Black Pearl é melhor. A gente precisa de muito, galera. Eu vou dar uma farmada de tudo, galera. De tudo, um pouco. De ter que farmar polímero. Polímero orgânico é de boa. Com o nosso Moishops, né? Aquele polímero até hoje, galera. Não estragou. Tem 600 ainda. Até hoje, velho. Ó. Ih, rapaz. Esse daqui é um perigo, assim, Dary. Cuidado, porque você tá indo... Tô indo pro Mozão Alpha. É. É verdade. Mozão Alpha tá por aqui, galera. É por aqui que ele mora. Ele ainda não tá preparado. É, ele não tá preparado ainda não. Mas é... Nenhum só. Não, nunca ele vai tá preparado. Não, achei um monte de Eurípede aqui. Achou um monte? Pleisossauro, aham. Pô, por que eu não acho esses bichos também? Só tu. Ah, é dois Pleisossauro. Eu vou aumentar mais ainda. Eu vou spawn, galera. Vem aqui indo onde você tava indo pra frente. Tem um monte aqui. Tem dois Pleisossauro no Raidano. Beleza, galera. Olha os Pleisossauro aí. Eita, um caverninho mesmo. Que da hora. Deixa eu pegar um. Peguei. Tem um Raidano 92. Bora Raidano agora. Sente dano nele. Soltou porque... Agora ele dá mais dano. Raidano. Vamos pá. Eita, coisa... Aí sim. Gotei um pouquinho de vida nele. Deixa eu virar. É 92? Dei? Não quero dar mais agora não. Quero dar mais só quando for 120. Porque esse bichinho não tá bom assim, não. Deixa eu guardar ele. Vai, tu soltei outro. Olha quanto dano ele dá rapidamente, mano. Ele é fada, né, cara? Nossa. Mais vida nele. Quero ficar com 20 mil de vida, um pouquinho de estamina. Olha quanto peso ele tem. Vou botar só pra ficar comigo. Mais melee. Já é. Ele vai ficar da hora se eu só tenho o sequinho, galera. Da horaça. Beleza. Como é que tem? Cadê o Zoripo? Aqui, ó. Ah, caraca. Agora tá dando de carrada, hein. Não, só tem 4. Você tinha mais lá onde você tava? Não. É essa aí mesmo. Não, tu tá falando? Quando você tava formando onde tinha mais? Tinha. Aham. Ó, tem uma atrás de você, doidão. Não, não. Tem que virar aqui. Pode sentar com o do bichão. Eita, veio duas esse. E o Zoripo também farma bastante ou não faz? Não, farmou duas. Não veio mais não. Mais que o normal não. Nossa, acho que ele é mais usado pra... Acho que a função dele maior é tomar os bichos do mar, sabe? Ele ajuda muito. Ele trava o nosso pato. É de boa. Ó, tem um professor aqui. Vamos matar ele pra gente farmar. A gente ganha mais de SP. Virou. Pegou. Raidou. Like. Agora, porradão. Vai só batendo, só batendo. Isso dá dano no cara que tá na pata lá. Ela soltou sozinho. Ele solta as vezes, eu acho. Ele morreu já. Morreu não. Ele já morreu. Morreu não. Morreu agora. Olha aí. Morreu agora. Virou agora. Vai lá. Rabiou. Soltou o pretão. Falou. Ó. Olha lá. A gente tá insana, hein? Olha a outra aqui. Olha só umas cobras, galera. Marinha. Toma. Toma. Que isso aí, Sá? Mais pressaçóricos aqui. Minha preta. Vamos raidar. Aqui a gente solta os pressaçóricos. Aqui é... Kraken. Tô nome dele de Kraken, galera. Bota mais... Mais... Mais mili. Bolacha. Biscoito que é me crack. Bolacha. Bolacha. Que, galera? Bolacha. Galera. E dessas trilobites também, né? Trilobites, é. Tem que aumentar mais ainda esse spawn. Não tem tanto, não. Tu matou 60 bichos pra pegar. Tipo, às vezes vem duas, vem três, mas... Mesmo assim, galera. Não é tão fácil, não. Arrumar isso, não. Black, black. Olha ali. Tem um... Tem mais aqui, ó. Opa, assim, dá, né? A gente tem. Mais bichinho? Uhum. Tá, mas eu quero achar um foco. Mas beleza. Eu acho que é isso aí. Já deu até o tempo no nosso vídeo. Até até demais. Eu que tô me alongando aqui. Porque tá maneiro andar com esse bichão. Vou formar um pouco aqui de Black Pearl, galera. Já vamos juntando. Pro coisa. Eu vou aumentar mais ainda, velho. Tem muito pouco, galera. Que isso? Eu aumentei 20%. Eu vou aumentar 100% de spawn de Euriped. Uhum. Isso é louco. Pra quem dizia que você aqui era bugado, lembra? Que ele tinha um monte. É, tinha um monte, velho. Não, tinha lá no The Center. Aqui não tem nada, não. Ah, é? O The Center que é regado desse bicho. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente tamando o nosso Tu Sou Teuts. O canal da Kelly Gamer sempre no final do vídeo. Sempre na descrição. Então passa lá. Tem vídeo de arco todo dia. É isso aí. Se você gostou, like, favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.